Ainda existe grande dificuldade para encontrar vagas disponíveis em creches. Professora, como isso afeta no desenvolvimento das crianças? E qual a importância do acesso à educação na primeira infância? O estatuto, como eu disse, no artigo 4, ele já coloca assim, olha, dever da família, do Estado e da sociedade. Portanto, e todos nós, coloca a sociedade, coloca todos nós, não é? A, de fato, assegurar uma prioridade absoluta, que é o princípio, prioridade absoluta é um princípio, é uma intenção. Porque a Convenção Internacional colocou isso, a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade. Então, é uma intenção. E aí está no artigo 4 do estatuto. Então, se tentar garantir a educação, e a educação é uma política pública e na Constituição ela é universal. São duas políticas que a Constituição, que a gente lutou e conquistou na Constituição. Deveriam ser todas. Mas tem duas, que são de caráter universal. A saúde é direito do cidadão e dever do Estado. É obrigação. É um direito de todos nós. A gente não quiser ter plano particular, e hoje é obrigação, eu mesma tenho cartão do SUS. Não é? Então, é um direito meu. E é obrigação do Estado. A educação também. Pública e gratuita. É o direito do cidadão e dever para todos. A assistência ficou para quem dela precisar, habitação, enfim. Mas teria que, ao menos duas, na Constituição foi, é um marco legal. E isso faz porque, focando, trazendo para o Estado, está dizendo, olha, é direito assegurar isso com prioridade absoluta. Então, e a LDB também teve as modificações com relação, porque antes a primeira infância, tipo, de zero a três anos, zero a quatro anos, não tinha a famosa, que agora é creio, não é creche. Mas, vamos lá, creche. Então, se está dizendo que a Constituição disse, olha, é direito do cidadão e dever do Estado, eu estou dizendo, sim, que caberia ao Estado, no caso do município, à prefeitura, gestão municipal. No Estado, o governo do Estado, no âmbito federal, garantir as creches, ou seja, agora os creches, não municípios, de modo que contemplasse todas as crianças do bairro, daquele território, não ficassem sem o direito, o acesso à educação infantil. E antes não, olha, brinca, não é obrigado não, agora pode ser, a partir de um ano. É, já tem no sistema BSAI, está garantido, a própria LDB, na sua modificação, contemplou isso, a educação infantil, a primeira fase da infância, e depois dos seis anos até vinte anos. Não é? Aí vai de zero, de zero mais de um ano, até quatro anos, e de quatro anos, segue em outra fase, nessa modificação. Então, o que eu quero dizer é que, embora seja, tenha isso como prioridade absoluta e um dever do Estado, é importantíssimo que esta criança, ela tenha o acesso à formação. Porque, do ponto de vista da socialização, é importante para a infância. Ela ficar em casa, ela vai ficar no mundo dos adultos. Ainda que seja protegida pelo pai ali, pela mãe, que é aquela mãe que não trabalha fora, se dedicou exclusivamente a cuidar da família. Mas, ela precisa de alguém, na mesma nível do processo, para não chegar aos seis anos e dizer, tudo que eu aprendi foi em casa. Então, ela vai seguindo esse processo da formação, do ensino fundamental, considerando já essa primeira infância, no processo de socialização com outros da mesma idade. E sendo isso como uma obrigação do Estado brasileiro, com as suas crianças, com a sua infância. Então, e de um lado, como garantir isso, esse é o grande desafio, assegurar para todo o território, dos bairros, onde mora, para aquela família possa, aquela mulher, ir trabalhar. Notadamente, eu falo das mulheres, porque culturalmente, os homens saem. Não é isso? Eu estivesse na Suécia, os homens tendo um ano, direito à licença, à paternidade, assim como as mulheres têm direito a um ano. Não é o caso do Brasil, estamos distantes, né? Lá, é culturalmente ensinado, que eu ensino, aprendo a cozinhar, seja uma boa mulher, porque eu aprendo para a vida. Então, está no ensino, lá, fundamental e médio, que todo o ser, lá, tem como uma disciplina as predas domésticas, historicamente, dedicadas às mulheres. Então, você aprende a cozinhar, aprende a barrer, aprende a limpar. É homens e mulheres, tem uma disciplina, lá em laboratório, e aqui só aprende a cozinhar quem for fazer gastronomia. E aí, contraditória, o grande chefe da gastronomia tem sido os homens e as mulheres que aprenderam a pilotar culturalmente o fogão. Aí, o mercado tira ela desse grande chefe e torna os homens o grande chefe. Ou seja, a gente está querendo sempre ocupar o lugar de chefia e de poder. Porque, do lado, as mulheres pilotaram o fogão e a cozinha foi sempre das mulheres, mas quando chega a um campo profissional, torna-se os homens a serem reconhecidos no grande mercado. Mas é o que eu quero dizer. No caso da infância, então, é preciso que assegure todos os espaços. Isso aí. Agora, é uma luta que vai o papel do Conselho Tutelar, quando chegar do Sistema de Garantia de Direito, obrigar e exigir e fazer o controle, quando chegar na outra pergunta, que vocês acham que vão perguntar sobre isso, exigir em cada instância municipal que isso seja assegurado. Não é porque as mulheres precisam sair para trabalhar e, ao mesmo tempo, não tem com quem deixar. E aí, isso tem implicações também. A ausência disso tem implicações para que aquela menina de idoso seja utilizada pela mãe, pelos pais, a cuidar do idoso, dos idosos, dos idosos, dos idosos. Então, aí tem um trabalho infantil também. Você vê como ele se materializa? E que a mãe não tem culpa? E que é muito fácil culpar a mãe, depois acontece um acidente doméstico, o barraco pegou fogo, a menina foi mexer ali, aí todo mundo vai para cima de quem? Da família. Mas não vai culpar nunca o Estado, que foi pela ausência de uma creio no território dela mora, porque aquela mãe se viu obrigada pelas condições objetivas de vida a ter que deixar a vida de 12 com mais três. O de 10, o de 9 e o de 8. E como é que uma criança de 10, quase adolescente agora, pode ter cabeça e tem condições psicológicas, ele é um sujeito em desenvolvimento. Como é que um sujeito em desenvolvimento vai cuidar de mais três. E também se torna presa fácil para o abuso sexual, porque o abusador, ele fica como se fosse vigiando o espaço. Onde tem vulnerabilidade, eu chego. Aquele pai, aquela mãe, sai todo dia, está deixando o criança menor. Então, ao deixar, o vizinho chega, um presentinho, eu vou ficar aqui essa manhã, no outro dia fica tarde, no outro dia. Então, isso vai causando, dando uma confiança e dizendo, olha, não tem nada para a tua mãe, não. Eu estou no dedo, eu estou no dedo, eu estou no dedo. Mas, enquanto a menina está brincando com o dedo, ele já está no quarto, está abusando a de sujeito. Sem sequer que a de doze perceba. Então, gente, isso é fundamental que seja assegurado a educação infantil, porque também, além de assegurar esse como um direito, você está também protegido de outras violações do trabalho infantil e do abuso sexual. Obrigado.